Olá, aqui quem fala é o secretário de Educação Rogério. Passando aqui para lembrar que amanhã estaremos realizando a nossa 4ª Conferência Municipal de Educação. A Conferência de Educação é importante porque é através dela que os debates acontecem e que as propostas para novas políticas públicas sejam implementadas na educação. Por isso, convido a todos para que, caso tenham interesse em contribuir com o debate, compareçam amanhã, a partir das 9 horas, na unidade escolar do seu bairro. Paralelo a isso, a abertura da conferência será transmitida nos canais e nas redes sociais da Prefeitura, no YouTube e no Facebook. Até lá, um grande abraço!